Lembra da série? Isso é surreal, cê é um dia em verde, super natural Aê, pega atenção meu mano, agora vou fazer nessa dima aqui na improvisação É super natural, você treme, convida seu irmão, já era pra você ter perdido na semi Só pra quem entende, cê tá ligado, é guima foda mano e cê não me surpreende Aê meu mano, é pra rimar, isso é fato, cê vem de gastação, mas seu rap é barato Falou meu truta, já pega a visão, isso é rap, maioria eu visto camisão Aê, é guima que eu devolvo, é super natural, porque fazendo festa, cante é rosto Morou truta, pode passar, cê é um dia, mas aqui não tem panela de BH E se tiver, eu não vou me irritar, pode ter certeza que nessa panela eu vou te fritar Tirem de resposta, mc é um dia, 45 segundos, pode perguntar o dia, vamos ver o final, aquele momento O que vocês querem ver? Sander! O que vocês querem ver? Sander! O que vocês querem ver? Como é o teu nome, Aldinho? DJ um amigo que eu nunca vi aqui Virei pra mim meu mano Aê, de gato, de gato, de gato, vem Aê, de gato, tá bonito, tá bonito, tá bonito Aê, você falou até de super natural, eu amo o chuva caviar e agora eu faço o verso sobrenatural Pra você ver que tá na pão Sabia que é diferente que alguém tá chegando no instrumental Falou que eu sou barato, incrível, entende? O produto mais barato é o produto acessível Pra você ver, meu mano, que você é horrível É cara dessa, mas você não tá no meu nível Olha só, meu parceiro, é vinho no trato O que tem mais valor? O diamante ou o arroz de verão no prato? Aí, responde agora, se eu tô chegando e descapizando Não tô rimando na hora Aí, parceiro, é troca gilho no gatilho Mas, você sabe, de minha mente eu tinha um filho Minha mente tá armada É trocadilho, trocadilho, você não troca Meu parceiro, tem família Eu sei o que eu tô falando, eu sou Aldin Mas roubo chinelo, eu também roubo sapatinho Eu sou de Alcide Segundo round, vicié Aldin, mais 45 segundos Certo? Cheguei o ano da RZ Irmão de afim Aí, é quente, claro que quente, mas você é acabado E hoje na batalha eu peço seu pente de aço Aí, você é um flak quente Flak inteligente de São Paulo, é um flak do porquente Não pode, meu irmão Com a bonita e perícia, com a coloração, seu negócio Sabe por que, meu cristal é sem alarde É flak do porquente O seu apelido é charizade Aí, pra quem pegou o meu cristal, e meu parceiro, tanto não Bebendo de São Paulo, tem neurose Bota duas piropas logo, sai correndo, mano E fala que é pra história Aí, a foda formada, a foda do pé na briga, que São Paulo não tem água Aí, fazenda da lagrima de miúva Cê não se aguarda na pia, a foda na água da chuva E o cara tô pegando a pantaluga, que parece o bim Eu tô chapado, seu Aldin Eu tô chapado, meu parceiro fez T-R-E-C-C Jesus transformou água em vinho pra ensinar nós bebê Sobrenatural, você desanima Cê não soube fazer, a batalha é sobre rima Valor, meu mano, rima, cê não consome Você não curtei honrar nem o seu sobrenome Já era, meu mano, você se folga A roda é importante, mas eu uso o dólar da sua mãe, tudo em droga E se eu não vender seu rodo, você tá ligado, mano E você de uma pouco, ó Sua rima é pra junta e a que não cola Fala de pokebola, porque curte a pokebola Então, se você não chega É flagrima na hora, e cê não se aconchega Aí, meu mano, seu rima, a gente, ó Tá onde eu vim, federal, tá aí com você, mas corta a língua Falou? Olha só aí Uma fenda na hora, e com inteligência Aí, meu mano, você ainda desce no palanque Vem que se bem, tem aula pros meninos do tanque Falou? Agora cê aprende, meu mano, cê é um pivete Comigo nunca na inteligência que cê compete E essa família foi na usada da terceira roda Com a Eletra 2017, me queria dar as palmas Aquele ritmo da gestinha MC é o Dinho Dinho e se quente Os primeiros finalistas da terceira roda Que foi o finalista inteiro já São meio quente, que veio de São Paulo Certo É o Dinho quente, quem já veio, eu cante, por causa Carino, que gostaria, o do bichão MC é o Dinho Pai, o da manhã dele foi uma revista Deu mando SP, cante Civitânio e Tinho